O cara é azul só lá aqui ó. Vem em cima aqui ó. Tem um só, um só em cima, um só, um só. Eles matem ele né, vou cair na casa solitária aqui. Voltou, voltou, voltou. Em cima nós, em cima nós, só aqui ó. Ai, tô muito lagado mano. Eu falei pra você pegar, mas não dá vai. Não dá mano. Vale míssel? Vale tudo. Vale, vale, tô de míssel. Agora a gente tem que pegar direto, a gente tem que pegar direto. Caralho mano, que agonia mano. Atiram lá embaixo. Viado, vou colar aqui embaixo logo viado. Tá trocando tiro, trocando tiro, trocando tiro tropa. Ó o muto desse ali. Eu acho que é só trocar em. Com duas armas boas agora. Só tô sem capa. Bem direita, bem direita, escuta, bem direita. Bem direita no 60 aqui ó, igrejinha aqui ó. Que você joga fugir. Dei dois capa e um passando. Tem mais outro capa, outro capa e outro passando. Comigo, muito comigo, muito comigo. Tem quatro capa, quatro capa e um tu. Caralho, eu dei muito capa pros caras aí tu. Caralho, eu dei muito capa pros caras aí tu. Mas é um. Dei menos ser naquela casa ali tu, cuidado. Cuidado, mas é outro. Correndo, 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 correndo último. Casa azul, casa azul comigo aí. Vou rir lá, vou rir lá, vou rir lá. Na direita? Vai comigo aqui. Acho que tem um cara aqui tuzinho, acho que tem um cara aqui tuzinho. Comigo, comigo, comigo. Deu comigo aqui ainda, velho. Cadê ele? Tá correndo, cara. Passaram pra outro lado, um tiro, tiro, tiro. 192 e foi 193. Passaram logo. Opa, logo FGS, manda bandeirão, manda, 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 manda. Toma o coração, filha da puta. Toma da risada, toma da risadinha, toma da risadinha. Toma da risada, toma da risada. Udra, fica pra três aí, trapo. Sou muito humilde. E o que, e o que, e o que? FGS, esse mui, patinhos. Caramba, que melhor que expulso, Viano. Só vai ser expulso de qualquer jeito mesmo. Vai me dar nada. Já logo não entreguei ali, Viano. Mas acontece. Caralho, moleque. Os cara comprou as bytes e tudo. Vai ser mais elétrico, eu acho. Vamos pra lá. Porra, tá ligando pra ser isso aqui, menino. Tá fudido. Sabe, irmão. Subido, subido, subido pra lá. É meio direito, 300. Subido, subido. Calma, tem mais um monte de baixo, monte de baixo na caixa, na caixa parada. Também, tá vendo? Bora subir em cima aqui. Sai de baixo, sai de baixo. Cuidado, baixo, baixo. Já, já. Subido, desce um. Desce outro. Subido. Desce outro, desce outro. DT1, DT1. Chuto, chuto, chuto. Hã? Opa, pila, 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 pila. Só vai, só vai. Eu derrubei na... Do lado do skip aí, viado. O cara recorreu. O subiu, 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 subiu. O que será que a gente tem que ter se acogido? Boa, boa. Oi, tá baixo, tá baixo. Ta baixo. Aqui, dá baixo aqui. ganhou e o véu foi que a dia mostra de carrinho e chama de rampa com a queen caralho o cara só joga de mega enviado a uma não 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 vai vai não não ele não é não não ela não não isso eu Ooooooooooo Já já eles acusam de anteiro é foda Tá entrando hein, tá cadrando Tá jogando tal mochila aí grã? Tô mesmo filha, é mó piga Salvou, 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 salvou Salvou o podrop, sei lá Salvou um lenço em tosas Caralho Lembrei agora que pack mudou viado Caralho, 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 caralho Descendo? Descendo, desceu, desceu Tá na negativa, negativa na pedra, na pedrona aqui ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Não sei, não sei, não sei Caralho, 2 de dano no peito viado Tá na pedra, dá na pedra ele Tô jogando full direito aqui por dentro de coisa Ah já vi um, labirinto, labirinto, labirinto Caralho, mas já não sai viado DT1, DT1 Fica pro outro É 3 na pedra 3 na pedra, 3 na pedra aqui na direitona Vou passar por causa do verde aqui Deu desce, deu desce pra trás 1 ficou na pedra, 1 ficou pedra Já já, só tem no gelo Passou aqui em casa do meio já com o back Vou soltar drone, vou soltar drone Saca o drone, saca o drone Soltei drone Tem negativo ainda, tem negativo ainda, será? Viado, os cara saiu dando desce aí viado Os cara tá negativo, os cara tá negativo Os cara foi pra Kabum eu acho Tá, tá, tá aqui no Barracão Barracão, Barracão 2 cara 2, 2, 2, 2 E no Cabo, e no Cabo, e no Cabo 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 Eu faço a boa, eu faço a boa, calma Tá de baixo, tá de baixo Gente Voltar mano Voltei, voltei Voltei, voltei Tô ir lá, tô ir lá Barracão, barracão Piado, jogando direito e Kabum viado Já vi, já vi dois Tem mais a boa, tem mais a boa Tem mais a boa Já vem Jagran, caso boa 68 e outro Piado, eu faço a boa, eu faço a boa Eu faço a boa, eu faço a boa Só joga reto, só joga reto Tem um Kabum, tem um Kabum aí, bar Mano, não tem dois Kabum, tiro, Kabum, tiro comigo Correndo, correndo, correndo Caralho, todo mundo comigo Caralho, de lança, de lança, de lança 99 e outro 99 e outro Eu esqueci que vale essa porra, chat Mas não, bobo, bobo 3VT, 3VT Calma, calma, calma Eu subi, eu subi aqui Eu subi aqui Eu subi aqui, eu subi aqui Calma, espera Vai, vai, pode ir, pode ir Não, espera, espera, espera Tomei um abacate Vou subir, vou subir Vou subir no Cara, lá em coisa também Lá embaixo Desceu, desceu aqui Um tiro, um tiro, um tiro Vara, 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 vara Tem aqui na minha frente, eu tô na minha frente Tá de baixo Vai, tiro nele Tu tenta debaixo, tenta debaixo ICM, ICM, ICM Caralho, parece que tu tá jogando rank, cara O cara só corre, que porra é essa? Ah, tomei Tu salva, Greg Cadê ele? Cadê ele? Ah, fechou, fechou Salva eu, salva eu, Lacha Vai junto, vai junto, vai junto Trocando, trocando o casal, trocando o casal Tem Tem Caralho, bora, subi lá, salva Ô, tu, limpa a direita Aqui, ó Tá ligado onde nós veio? Aquela negativa ali, da direita Acho que vai vir tipo de lá Vinte e três mil, se vi é revivido Tipo assim, você pula e o seu desce Ele para, viado Tamo com... Morro também não, morro não pode usar Eu usei, usei, viado Não mesmo Moleque, eu esqueci que valia a lança, viado Tomei no lança na cara, moleque Tem ship aí, tem ship Acho que ficaram na tua direita, tu Labirinto Vai salvar, Greg? Tá caduando, tá caduando, tá caduando, tá caduando Vou ver do céu, vou ver do céu, vou ver do céu Tem não, tem não, tem não Tem que ter ship, não? Cabum, cabum chegando, só... Caralho, o Scott Tem um baladeado aqui, eu, tu Eu tô meca, tô com 100 Que é o, Greg? Não, não, não Tô de SBD, tá ligado? Chegou no bunker, tá ligado? Tá de corrente e um, viado Bora matar, bora matar, bora matar esse cara Todos no bunker ou no tempo é negativo? Mano, eu vi dois bunker, vi dois bunker Eu não vi muito cara não, eu vi dois bunker só Vai só dois, bora pela direita aqui Bunker, bunker, bunker Dentro do bunker, dentro do bunker Dentro do bunker, só vai Eu vou pela direita, eu vou pela direita aqui 151 Joga pra esquerda um, joga pra esquerda um Só vai, só vai, dois bunker, 151 Full direita, full casa aérea Ai, ai, ai Morri pra casa Morri pro bunker Não, casa aérea, casa aérea, casa aérea Casa aérea, casa aérea, casa aérea, casa aérea Casa aérea, casa aérea, casa aérea, casa aérea Negativo a casa do góti, tá de óbito Viado, eu não tenho já pra avançar não, viado Tô fugido de loot Eu tenho, eu tenho Caralho, que isso, meu filho, não sai, viado Eu tenho, eu tenho Dei 40, 40 no colado com o tívio Dei 40, 40 no colado com o tívio Dei 40, 40 no colado com o tívio Dei muito peito e outro aí dentro Dei 50, 300 Correndo, correndo, correndo Em baixo, em baixo, em baixo Pega os de baixo, pega os de baixo Tu, sobe no bunker tu Sabe subir Caralho, mano, não tava 150 não, tu Relaxa, relaxa Pula, pula na casa Pula, pula, pula na casa Mais um, mais um Cheguei, cheguei, cheguei Rebeu, rebeu Cliquei, cliquei Finalizei, viado Tá fora contigo tu Ué, 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 tô dentro, pra dentro de novo Dentro, dentro Vai subir, vai subir Caralho, eu dei tipo Caralho, aquela babau de capa tu Ai, 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 ai Tem moeda, tem moeda Tem, tem, dá pra salvar lá Eu dropei meu, eu dropei meu Viado, a boa era um de vocês Sei lá, viado, preciso Lutear, mano, não tenho nada Tá vendo, mano Tinha lançador e não, viado Tchau, acho que eu caio meu loot Cai, cai, acabou, é nossa Fazer todo de 10, velho Tem granada, tu Tenho 3 Dropa aqui, ó Para mim, escreve aqui, no labirinto Tira o inimigo Tô vendo Tá achando o fubu aqui Negação é minha, negação é minha Onde page? Olha isso, mano Mano, esse servidor é muito ruim pra tacar gelo, viado É quatro caras no vídeo e um fubu Dois caras, dois caras Mano, meu gelo não sai, velho Foi foda, não tem kitão, viado Morri Moleque, meu gelo não sai no servidor, viado Navi Um A5B, viado Ah, o time do cabeça de sacola aí, tu É só mochila quebrar, velho Tô nessa versão aí 5.11.163 5.11.163 5.11.163 5.11.163 5.freefire Suporte ele, tá? E aí, Greg Ah Você vai jogar de Tatsuya? Vou nada, vou tirar isso aqui, fi Vou botar até 7, ó Tem A124 nessa conta aí, ô Greg? Deixa eu ver 1.4 tirando no meu peito, que não é isso, velho Que porra é essa, velho Qual é a baque? Eu vou botar, eu vou botar, vou botar, relax Tem nada aqui, não Cês vão matar os caras com um tiro de AWP, eu tô Vou botar esse bonequinho aí, ó Pra desabilitar os caras Tá fechando não, ô Pedro Tá fechando não, ô Pedro Ô Greg Ô Greg Vê se tem... Transmite tela aí Deixa eu ver se tem um personagem passivo aí Nessa tua conta Olha aí Tá vendo? É tudo na minha Aham, tô vendo Passiva, passiva, passiva Vou estressar os outros Desce, desce Que não tem esses aí, ó Tem nada Era a Shani que eu queria Shani? Tu usa o Tatsuya, tá ligado? Salve, Diego Se tu usar o Tatsuya, tu ganha 5... 5 pontos de escudo... 50 pontos de escudo Que é... Mais 50 de vida, tá ligado? Depois de 10 segundos, tu pode usar o Tatsuya de novo E vai 50 de novo de escudo, velho Caralho, aí é bom É apelão, velho E o Tatsuya tem 3, tá ligado? Aham Numa trocação tu consegue usar 2x Mais 100 de vida Cadê? Cadê? Não, calma aí, vou dar vida Calma Tyler, Maru Rafael Vai jogar de suco, viado Rafael, vou, vou dar vida Pronto Falei Qual foi, GG? Por quê? Por quê? Reclamaram de vocês Jogando em live Vocês Como que fala? Um time que não é dali Eu... Não, eu perguntei Eles já jogaram essa competição por alguma outra equipe? Fazer o José pelo sub Não tem por que chorar Certeza que a FGS ficou puto, viado Nós matou eles de tabela, GG Nós nem sabia que eram eles não, viado Lá em coisa Vocês caiu logo nisso, mano Aí eu fui e mandei bandeirão Tito não, comédia Olha a calça o porte, só dá uma olhada Mano, tomou um remédio ali para a luz de cabeça Só dá uma olhada na calça o porte assim Eu vou ir lá escutar, galera Mano, os caras choram muito, tropa Eu nunca vi um cenário tão chorão, veado Os caras é muito ruim jogando, tá ligado? E chora muito, mano Maravilha Mas é... Mas é... Tô falando do jogador não, tu Tô falando do cenário em si, tá ligado? Tipo, o próprio público reclama muito Quando tem aquele campeonato do Zé Lica É Zé Lica? Que é de X1 lá, 4V4, pá Tá ligado? Os caras... O próprio cara que faz o campeonato reclama dos BR, viado Pra não perder público, tá ligado? Sim É tilt Ô Mari, eu já sou diferente Eu penso que quando eu tô enfrentando um cara bom Vou dar vida Vou tentar ganhar dos caras Pra ganhar reconhecimento Os caras nem querem, mano Ganhar Não, mas é porque, querendo ou não É diferente, né, viado? Aqui é outro campeonato É outro... Porra... Outro... Outro pessoal E aí, VT? Entendi nada É o fim, VT? Entendi nada Tava falando lá pra caramba Vai tá falando de nós mesmo? Ou não? Entendi Aí é foda, viado Sobe lá, Bach Eu vou nada Tô doido pra jogar o camp Aí o cara... Aí o cara vai e vai me tirar Olha o Krauk É, mano, tu tinha que chegar lá Ô, Gegemito Fala lá, ó, Krauk aí é brasileiro Tá jogando E qual que é o problema? E o CZ é bom Ô, Kraukzinho Vai que vocês trola Calma Nicole, tamo junto Manda só rapaz Nicole aí, geral Ah, agora que eu vi esse FGS aí Era na Guarantiga Não, esses caras aí é paz, viado Esses caras aí não é os otários não Mano Chicos Estamos descalificados Ah, não é possível, viado E aí, tropa É, por não guardar o directo Así que salvança de la sala nomás, chicos No hay problema Oh? Buenas L0 No hay problema CZ é? Aspenho O CZ é? L6 Okay Vamos lá Se a cara eu mando Tipo L1 Caralho Troca Os caras aí Não, é... Não, nãoham Vai tomar no cu, mano. Na moral, mano. É o que, né? Foi expulso já. Ah, foi desgastificado, viado. Na moral, e aqui? Vocês choram pra caralho. Vai ter uma linha MFL Latam versus BR. Vocês vão pedir pra tirar os dois BRs também? É, eu vou pedir pra MFL tirar todos os gringos lá agora também. Vai jogar ninguém nessa porra, filha da puta. Vai tomar no cu. Vai dar a linha. Vou te rodar dessa conta aqui já, então, mano. Tô lascando ali. Trolou a live, falou o troqueiro. Tem um desnado, o FGS se quejou os equipos porque eles mataram, Kroll. Foi FGS, sabia. O Kroll que é do FGS. Sim, se han quejado, pero não passou nada. Deixa eu mudar esse tempo aqui. Liga a nave e é meu peru. Vou te dar aereço, ok? Caralho, mano. Os caras são muito doentes, viado. Os caras são muito chorão, mano. Isso é nada de merda, viado. Foi o Bach que provocou. Culpa doer o quê? Nós ia matar e ia chorar do mesmo jeito, viado. E, bach, filha. Pra quem mandar um pedaço pros caras? Eu já imaginava que os caras iam fazer isso, tu. Sabe por quê? Porque deu o gol, os caras mandaram no chat e... Ah, bom pra... Na hora que tinha dado o gol, tá ligado? Os caras tinham mandado o bagulho no chat já. É foda, hein, mano. Desclassificado por ser banho é ossado, mano. Toa noite. Tchau. Tchau.